E aí pessoal, continuando aqui a gameplay, nós vamos fazer o Round Zero! Esses são... Eles estão sendo construídos por aqui dentro do MED, ou do que já era o MED. E... E agora, o que é o MED. E, eu sei que é isso... ...não é que o único motivo que é que está aqui, é porque é o Nod. Eles têm um grande força, e por razão não é que não explica eles parecem estar protegendo o TOWER. Mãe que ele não sabia o que eles estão, mas não é sua problema, Commander. Tem mais trabalho que ser feito em Itali. Eles têm uma forma de controle aqui. Agora, provavelmente não é um acontecimento, esse é o Round Zero. O primeiro lugar de Tiberium apareceu na Terra. According ao Dr. Ibrahim, esse node regulou o fluxo de Tiberium de todos os equipos. E sem o equipos de Tiberium, os equipos vão parar de funcionar. Stop os equipos. Stop os equipos. Stop os equipos. Comandante, há algo que você precisa saber. General Granger is withholding vital intelligence from you, intelligence that could save your life. Under my guidance, GDI weapons tech used the materials we confiscated from Nod to build our own liquid Tiberium bomb, which I've taken the liberty of arming your troops with. Now, Granger, he'd rather have you try and gut out a victory against impossible odds. Why? Because I'm a political threat to him. If my plan wins this war, he's irrelevant. At least that's how the media will see him. But they'll see you as a hero if you win this war quickly. This isn't about me or Granger, commander. This is about you. This is your time. Make your mark on history. Are you still right? I'm sorry! That's right! So I have to run. I will save the plane. Play mission. It's over me. They cited. New construction options. Incoming transmission. The control mode commands the entire alien force. Ok, deixa eu salvar aqui, vou salvar como final. Ué, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco, 19 mil, ué, por que ele mudou, 19.200, 19.200, search, 19.200, rezone, me deixou. Vou fazer esse aqui, vai ter outra base aqui, ah não, não, velho. 15.700, virou pouco. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O dinheiro. O dinheiro. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o radar. Construção completa. Construção completa. Unite sob ataque. Ah, cadê? Vou fazer... Vou fazer... Aqui. Radar. Radar. Vou colocar... Aqui. Tec center. Vou fazer... Outro aqui do lado. Vamos. Caracas. Tropas. Tropas. Vou fazer... Aqui. Mais um de tropas. Não. 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 Tec center. Armory. 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 Missile squad ready for combat. Airfield. Cadê? 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 Não dá. Ah, meu. Predator rolling out. Ah, mano. Putz. Cadê? 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 Cad Repair 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 Arrmory 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 Agora vai Agora vai Agora vai Ficou 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 Agora vai Agora vai Vou fazer isso aqui Um monte de Mammoth Temp E um monte de Juggernoth E vou fazer um monte de Trocas Um monte de Trocas Prudida Unite subterrata Construção completa FIERHAUK DOCKED AND READY Ah não! Vem pra cá, vem pra cá. Recua, recua, recua. Ah não. Urucus. Cadê, cadê, cadê? Vou colocar aqui. Eletricidade, eletricidade. Estou pronto para ação. Estou pronto para ação. Estou pronto para ação. Vou colocar um aqui. Ah. Oh oh oh! Estou pronto para ação. Estou pronto para ação. Uma base que está alabequista. Vem para ação. Estou pronto para ação. Estou pronto para ação. Estou pronto para ação. Beleza, isso é do anti-aéreo. Acho que eu vou fazer mais um ICP. Anti-aéreo. Nod estabeleceu uma base em frente. Tempo de Nod detectado. Vai destruir inimigo? Se matem! Ion Canyon. Oh, não, 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 não! Não, velho. Repair. Unidade de defesa. Unidade de defesa. Unidade de defesa. Unidade de defesa. Construção completa. Ah, meu! Sério? Vou ter que refazer tudo de novo! Carnaval. Olhe. Obrigado. Construção completa. Construção completa. Unidade de defesa. Ainda bem que fiz troca, né? Se não... Construção completa. Tua base está imbriu. Construção completa. Programa. Cadê, 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 cadê? Aqui. Aqui. Ah, maldição. Tá que sim, tá que sim, tá que sim, tá que sim. Vamos fazer um monte de míssil, 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 míssil. Vai me dizer que não é difícil esse jogo. Modo normal já, já tava frito. Tá bom. Tá bom. Isso vai funcionar. Unit under attack. Enemy unit sighted. Harvester under attack. Motos One 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 two three 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 four 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 five 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 four 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 five five six one one two four 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 Five 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 six overdoing? Vai mewards磅 civic cru luego. É para você. Vamos, 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 vamos! . . . É muito bom, é muito bom Tiveleza Commander, I just found out about Boyle's plan. Can't say I'm surprised. But as bad as things seem to be on the battlefield, I need you to resist using that liquid Tiberian bomb. It may end the war quickly, but a blast that size in the world's largest red zone, the chain reaction could be cataclysmic. And here's the other thing. You use that bomb, and we're setting in motion a very dangerous precedent. We'll become dependent on Tiberian weapons, on Tiberian itself. And that's not who we are. That's not GDI. We fight with honor and courage. We fight to rid the world of Tiberian. Let me tell you who we are. We are the ones the public has entrusted to protect them. We have a responsibility to uphold that trust. Yes, there are risks. Yes, there will be casualties. But this is war against an enemy unlike any mankind has ever seen. If you don't do everything in your power, if you don't use every asset available to end this war right now, then you are failing every man, woman, and child on this planet. Do the right thing, commander. That's all I can ask. Just do the right thing. I want to leave here. It's a little backup. The team is coming. You can hit me. I won't kill them. You can hit me. You can hit me. You can hit me. I'm going to boom. Now the team is coming. You can hit me. There's no backup. Cara, eu tenho que atacar, senão eu vou tomar uma bombada de nuclear. Ah, não! Ah, não! Ah, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Eu tenho que acertar esse aqui. Eu tenho que acertar, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Ah, não, não. Uau Construção completa. Nossa base está em cima. Cadê? 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 Aqui. Ah não! Construção completa. Firehawk. Unite está em cima. Stomp. Unite está em cima. Construção completa. Venha pra cá. Sim, senhor. Move-a. Firehawk. Unite está em cima. Sim, senhor. Take a simple. Move it up. Oh, yes! Disruption tower has been destroyed. Firehawk. Docturn rate. Sim, senhor. Man, let's take a simple. Unite promoted. Unite sighted. Tiberium exposure detected. Sim, senhor. Tiberium exposure detected. Liquid Type Baron Bomb Opa O que é isso? Que beleza! Maldição! Vou atacar, mano! Maldição! Maldição! Vamos! Juggernaut! Estão por aqui! Maldição! Estão por atingir! 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 O que é isso? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o número 1 é o que, Capture, Divert, Ah, eu tinha que fazer aquela nave mãe, ele tava vindo pra minha base, eu tinha que fazer pra base inimiga, mas, já era, deixa eu fazer aqui o engineering, engineer, cadê o radar, o radar eu já fiz, Eu fiz o tech center, eu fiz o tech center, eu fiz o tech center, eu fiz, Construção completa, eu tenho os códigos, eu tenho todos os que eu tenho, Juggernaut, eu tenho os códigos, e um engineering vem pra cá, eu tenho os códigos, só dê-me um sec para entrar, Armour superior, eu tenho os códigos, eu tenho os códigos, eu tenho os códigos, Juggernaut, eu tenho os códigos, o que você tem? Juggernaut, eu tenho os códigos, eu tenho os códigos, eu tenho os códigos, eu tenho os códigos, Juggernaut, standing by! Construcción complete. Building capture. The rip generator is ours. Bonus objective complete. Juggernaut, standing by! Membeth tank ready. Going in. Move it up. Unit under attack. Expect service aqui. Enemy unit sighted. Unit promoted. Juggernaut, standing by! Unit lost. Repairing. Juggernaut, standing by! Let's get to the front. Mata! Disruption tower has been destroyed! Enemy base sighting. Pushing forward. Juggernaut, standing by! Objective complete. Ho, 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 ho! Agora vamos fazer aqui a tecnologia inimiga. Juggernaut, standing by! Codem! Construcción complete. Belezura! Cadê? 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 Reenforcements ready. Ah... New construction complete. Building. Our base is under attack. Unit promoted. Unit under attack. Ion. Tiberium exposure detected. Vamos! Ah não! Ah não, velho! Tiberium Exposure Detected Enfim comando detectado Juggernaut standing by Unit lost, Unit promoted Vamos fazer aqui Faz aqui Faz aqui Unit under attack Juggernaut standing by Memeth take us to Training Construcción complete Firehawk docked and ready Juggernaut standing by Tá faltando uma unidade aqui Enemy base sighted Enemy base sighted Memeth take us assembled Building 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 Juggernaut standing by Ali I wonder if they can see the key I wonder if they can see the key Hãn I wonder if they can see the key Junker Junker Juggernaut standing by Vamos! Estrada de construção de construção Estrada de construção Mandas, take a symbol. Juggernaut, standing by. New construction options. Construction complete. Flames will rise. New construction options. Enemy unit sighted. Building. The flames will rise. Robôs, 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 Robôs. Bombas. You have to recidir. Caças. Vamos, vamos, vamos. Upgrade complete. People ready for action. Construction complete. Avatar ready. People ready for action. Let's use their nukes against them. Vertigo. Flight check complete. Enemy unit sighted. Building. People ready for action. Construction complete. Construction complete. We are lives for K. People ready for action. Building. Avatar ready. People ready for action. Ready to go. Flight check complete. People ready for action. People ready for action. Flight check complete. Upgrade complete. People ready for action. The black hand has arrived. Enemy unit sighted. Vertigo. Flight check complete. Flight check complete. Now we are on. Avatar ready. Atakar. Mammoth take assist. The black hand has arrived. Tem que atacar. Tem que atacar. Tem que atacar. Engenheiro. 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 Venha pra cá. Venha. Vou matar, vou matar, vou matar Vamos salvar aqui, final, porque tem dois finais aqui Vamos ver o que acontece se eu usar o liquid Coloca Esse é o final mal Eu usei o final maldoso A guerra contra os invadores Ended today, mas a staggering cost A liquid Tiberian bomb detonated by GDI in the Mediterranean Red Zone Set off a chain reaction Sending shockwaves thousands of miles in every direction So far the death toll is over 25 million people GDI and Nod And scientists are predicting even more tragic fallout In the weeks and months to come Well, the aliens are gone The towers are down except that one in the Med A combination of two enemies working against us was just too much By the time we fought our way to the tower the damn thing was impregnable Good news is I've been assured it's completely inert, completely harmless It looks like we may never know what it was built for Now as for you, commander Now as for you commander, you're a disgrace to that uniform Tens of millions dead and your entire force killed in action I'd court-martial you myself if I could Unfortunately, your friend Boyles convinced the media you're a hero So I can't touch you You still have to live with yourself Good luck with that What did I tell you commander? History is written by the winners One minute for the press conference director So I'm sure you've heard Granger has resigned to spend more time with his family That means my first order of business at this press conference Is to put you in charge of the military Stick with me commander And we'll lead GDI to a brave new future This is the final bad, okay? I'm going to play the good final, so I'll leave it for the next video So, bye!